Oi, pra você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida, eu sou a Pérola de Manjá e hoje eu vou atender o pedido do José Remito, ele tá pedindo pra eu cantar um ponto em espanhol e eu tenho dois pontos meus de composição em espanhol, que eu ainda não gravei aqui no canal e eu queria muito mostrar pra vocês esses pontos, então eu vou cantar um ponto em espanhol pra você, José, tá? Um beijo, José! Você sempre tá comentando em todos os meus vídeos, muito obrigada, seguidor fiel aí, acompanha já há alguns anos até, né? Umbanda na Minha Vida já tem alguns anos, gente do céu, já tem anos no canal, não imaginava que o tempo passa tão rápido se você quiser que eu cante uma cantiga sua, que eu cante uma cantiga que você quer ouvir na minha voz é só deixar a hashtag Pérola Canta, tá? Que nem tá aqui na tela aparecendo pra você, tá bom? E hoje eu vou mandar um beijo especial pra Natália Niqueli, pra Paloma Deodato, pra Stephanie Alves e pra Gilmara Souza Um beijo pra vocês, muito obrigada, muito obrigada por estar acompanhando o canal, eu amo muito vocês Ficam mandando pedido pra eu mandar beijo, muito obrigada mesmo E se você quiser que eu mande um beijo pra você, é só deixar a hashtag Pérola Manda Beijo Saravá o povo cigano, ô tchau meu povo cigano E se você quiser que eu manda um beijo para você, tá aqui no canal, você quer ir lá no canal, você quer ir lá no canal, eu sei se diz O amor da mulher, que me encanta quando baila, a me mirar. O amor da mulher, que me encanta quando baila, a me mirar. Ai, como é dura a batalla, na grande estrada, sempre a viajar. No me olvido nunca, Santa Sara, compañera de jornada, que vieneme a ajudar. Ai, como é dura a batalla, na grande estrada, sempre a viajar. No me olvido nunca, Santa Sara, compañera de jornada, que vieneme a ajudar. Santa Sara, compañera de jornada, que vieneme a ajudar. Me ajuda aí compartilhando, tá bom? Tem uma vaquinha aqui que eu tô fazendo, o link tá na descrição, pra melhorar a qualidade do áudio do canal, tá bom? Então é isso. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Até o final de semana.